Essa é uma demonstração de atraso de áudio que está acontecendo nessa TCL C755 de 75 polegadas. O que acontece? Mesmo no modo game, com G5 ligado, 120 Hz, o atraso no som continua. Mesmo com o som no modo game, eu vou botar no modo game aqui. O som não deveria influenciar, mas esse teste aqui foi produzido para utilizar o teclado. A gente aperta o espaço e ele vai dar a batida. Com a nossa batida lá no teclado, ele vai mensurar o quanto de latência que tem o som. Eu vou fazer a comparação entre, primeiro, a televisão, como é que está a latência da televisão, do áudio interno, das caixas de sons internas da televisão. E depois eu vou fazer da minha caixa de som, aqui da Edifier, que está ligada direto no computador. Vamos lá para o teste. E depois, vamos lá para o teste. Até que deu um teste bom. Geralmente dá por volta de 200 a 300 milissegundos. Agora eu vou ligar aqui na caixa de som do computador para a gente fazer esse teste. Vou zerar aqui. Agora eu vou iniciar. Esse aqui foi a média de milissegundos que ficou do speaker da televisão. Agora a gente vai para o computador. E depois, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza, já deu para ter uma ideia. O que acontece? A televisão tem a configuração aqui de som e dá para reduzir a latência. Mas mesmo assim, a caixa de som do computador deu menos 102. Ou seja, está vindo mais rápido do que a imagem. Teoricamente, para quem joga ou alguma coisa do tipo, quem se interessa, teoricamente é bom. Não sei se é bom. Mas enfim, dá para resolver isso na questão... Se estivesse acontecendo isso na televisão, dava para resolver na questão da latência aqui nessa configuração. Só que o que está acontecendo? Está dando um atraso muito grande e o máximo que dá para configurar aqui é menos 50. E está prejudicando aí essa questão do sincronismo entre jogos e a tela. O som do jogo e a imagem que está aparecendo na tela. Então, esse vídeo é principalmente para a TCL. A TCL pediu esse vídeo. E também fica de informação para quem está interessado nesse modelo de televisão. Só a título de informação. Essa televisão é uma troca. É uma garantia. Uma de 75 polegadas. Eles me trocaram por garantia por uma versão de C835. Exatamente. C835 que deu muito problema de sujeira na tela. Essa aqui também está com uma sujeira. Essa tela, inclusive, já foi trocada. Mas continua o mesmo problema. Se alguém se interessar pelos defeitos dessa TV, eu faço um vídeo só sobre isso. Beleza? Valeu.